Vai, vambora! Os sonhos mais lindos Sonhei De timeras mil Um castelo Egui E no teu olhar Tonto de emoção Com sofrer E tão mil venturas Previ O teu corpo é Luz Sedução Poema divino Seio de esplendor Teu sorriso Prendi E lembri E aí to te Si E se a simasum Ah Móa